Música Bom dia, bem vindos ao primeiro de tudo um pouco de 2013 E no programa de hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de licor de jabuticaba Vamos iniciar o ano com um pezinho nas nossas raízes, confiram Música Vamos iniciar este ano com um pé direito e nas nossas raízes Estou hoje aqui no ateliê da Nonô e da Letícia Que são duas artesãs goianas reconhecidíssimas e que fazem um delicioso licor Tudo bem, Nonô? Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelas famosíssimas Tudo bem, Letícia? Tudo bem, tudo bem Meninas, há quanto tempo vocês mexem com o artesanato? Porque não é só o licor que vocês fazem, vocês fazem também as caixinhas, não é isso? Quanto tempo vocês mexem com isso? Não, não tem muito tempo, Sandra Eu sou jornalista de formação profissional, me aposentei E a Letícia é culinarista E aí, nós aposentadas procurando fazer alguma coisa Lembramos que na nossa família todas as mulheres faziam licor A minha mãe, minha avó, minha bisavó a gente conheceu fazendo licor É uma tradição na família É uma tradição na família Minha mãe fazia licores até muito pouco tempo, ela era viva Para os meus irmãos que tinham restaurantes aqui em Goiânia de comidas típicas regionais Então, a gente lembrou disso e começamos a trabalhar com um sabor Que era o que eu tinha inventado Você inventou, então você também cria os sabores Qual que é? Qual foi esse sabor? A gente teve a ousadia de misturar o piqui, que é nosso símbolo regional Com um símbolo universal, que é o chocolate Falei, se o chocolate é uma coisa que o mundo inteiro gosta E piqui todo goiano gosta Vamos ver que jeito que vai dar Pois ficou excelente Pois, deu certo Deu certo Então, além de... Viramos licoreiras A partir do licoreira Nós percebemos que precisamos fazer também as embalagens para o licor Para um presente Porque nós sentimos que tinha esse nicho aí para trabalhar As pessoas queriam um presente regional Queriam alguma coisa que tivesse escrito, que tivesse a cara de Goiás Para levar para presentear fora do estado, para outros países Então, hoje a gente faz as caixas para colocar os nossos licores Os tamanhos de minis, grandes, em vários formatos as caixas Procurando dar essa cara de cultura regional Por exemplo, a cerâmica de Goiás, com os potinhos para degustação Tudo feito aqui por vocês duas? Tudo por nós duas E quantos sabores de licor existe hoje? Hoje são seis sabores Quais são para a gente... Então, nós fazemos o de chocolate com piqui, que é o carro-chefe Fazemos o piqui puro, que é o mais tradicional de Goiás O de genipapo, que são as duas frutas nativas do cerrado, né? E fazemos também de jabuticaba, que não é nativo, mas é natural dos quintais goianos do centro-oeste, né? E fazemos também de figo, que eu acho que poucas pessoas fazem até licor de figo A gente nem conhece outras pessoas que fazem, não Mas... e de pitanga e de... Acerola Acerola Pitanga não, pitanga é só a vontade de fazer É, acerola A pitanga é realmente uma fruta que a gente quer um dia trabalhar Mas o cerrado está acabando A gente precisa salvar o cerrado O nosso trabalho tem também esse objetivo De dar um grito assim Vamos salvar o cerrado, não deixa acabar o cerrado Porque as frutas do cerrado estão desaparecendo A pitanga, por exemplo, as crianças, os jovens das cidades Não conhecem, não conhecem E a gente não faz porque não tem facilidade para comprar a fruta Não, muito bom mesmo Eu quero saber qual vai ser o sabor que nós vamos aprender hoje Então, hoje nós vamos fazer com vocês o de jabuticaba E o de jabuticaba, a Letícia, que é a nossa mestra aqui da receita Ela vai falando e a gente vai explicando depois Como esse de jabuticaba pode ser transformado em outras frutas Para fazer uma base, então É a base É, é Então vamos lá então para a receita Vamos para a cozinha Ok, então Chegamos na cozinha onde tudo acontece, não é isso, Nondô? É, a família Noleta é assim Você viu que a cozinha aqui já é até rebaixada Porque é um ambiente só Maravilha, então Aí qual é o primeiro passo, então, para fazer essa delícia que é esse licor? Olha, nós vamos começar hoje com o licor de jabuticaba Mas essa receita que eu vou ensinar para vocês Pode ser feita também com outras frutas Como genipapo, acerola, figo Então, mas hoje nós vamos fazer de jabuticaba Vamos lá então, separa jabuticaba e como é que funciona? Jabuticaba, na época da safra e da jabuticaba Nós já compramos os engradados de jabuticaba Ou às vezes até ganhamos em alguma fazenda E nós lava bem as jabuticaba E separa 4 litros de 4 em 4 Vai colocando no saquinho e congelando Porque 4 litros é uma receita do licor E dá aproximadamente quantos litros de licor? Mais ou menos 10, umas 10 garrafas Dessa nossa garrafa Aí você coloca numa bacia, numa panela grande A jabuticaba congelada com 8 litros de água filtrada E essa panela, pode ser tacho de cobre, ou alumínio, ou qualquer panela? Olha, o bom mesmo é no alumínio É, no alumínio Aí você põe pra ferver Deixa fervendo mais ou menos umas 2 horas Desliga o fogo Deixa esfriar um pouquinho Aí você coa, pega uma peneira grande E coa aquela jabuticaba Pra tirar a semente, né? A semente e a casca Vai espremendo Espremendo pra sair todo o suco mesmo da jabuticaba Isso aí serve qualquer outra fruta, como você disse, né? Qualquer outra fruta, certo Mesmo procedimento Aí você deixa esfriar um pouquinho Coa e coloca no fogo, em outra panela Pode ser na mesma panela também Você lava ali e coloca na mesma panela Aí você, pra essa quantia, são 5 quilos de açúcar Ah, então já são exatos já, os 5 quilos 5 quilos de açúcar Refinado ou não normal? De preferência refinado De preferência refinado Tá bem docinho, né? E também pra ficar mais puro Mais frio Aí você deixa ferver mais ou menos Até o ponto assim Não é um ponto de fio É menos Pra apurar bastante Um ponto de uma calda Sem ser uma calda muito grossa Aí você apaga o fogo Deixa esfriar de novo Depois de frio Depois de frio Você vai colocar a vodka Nós usamos Pode colocar pinga Pode colocar álcool de cereal Mas nós usamos vodka E esse álcool de cereal a gente encontra onde? Encontra em farmácias Ah, legal E nesses empórios Nesses empórios também você acha Nós fomos experimentando com a pinga Com o álcool e com a vodka E nós vimos que a vodka Dá um sabor melhor Acentua melhor o sabor da fruta Sabe? Outra dica aí, hein, gente? Aí você coloca 4 litros de vodka De preferência Não precisa ter qualquer marca, né? Preferência Não Preferência da pessoa Qualquer marca Não vou falar que nós usamos Vai provando É, vai provando Porque a pessoa coloca É Dependendo da marca da vodka A pessoa coloca 3 litros e prova Porque se ela gostar ele mais fraquinho Fica com aqueles 3 litros Colocamos então a vodka E aí depois o que é o próximo passo? O próximo passo é engarrafar Mas é prático, hein? É É bem prático Você aqui tem que esperar esfriar Para acrescentar vodka Porque senão evapora o álcool da vodka, tá? Explicado por que tem que ser frio Viu só, pessoal? É Tá bom E depois então a gente engarrafa, beleza? A garrafa Aí como nós explicamos Depois vamos etiquetar Vamos lacrar, né? Fechar Bem artesanal mesmo, né, Letícia? Tudo artesanal Tudo bem artesanal Aí tem o selinho da Anvisa Tudo certinho, né? Tudo certinho Tem que ser Para ser vendido para outros lugares Outros países, tudo Porque o nosso licor Vai para o mundo inteiro Vocês estão chiques, hein? Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças para seu trator Televendas 6240068888 Arca de Noé Imports A mais completa loja de variedades da região Aqui você encontra de tudo um pouco Variedades em brinquedos Utilidades para o lar Artigos femininos e masculinos Rádio USB cartão Controles Acessórios para celulares Eletrônicas em geral E muito mais Além dos melhores produtos Contamos com equipe qualificada Para melhor atendê-lo E vendemos no atacado e varejo Não perca esta oportunidade Venha para a Arca de Noé Imports Porque mais que bons negócios Fazemos bons amigos Passa os contatos para a gente agora Seu telefone, endereço Para quem quiser encomendar Essa delícia aqui agora Porque eu acho que é mais fácil Encomendar do que fazer Nós trabalhamos também Na feirinha do Cerrado Aliás lá é o nosso ponto de venda É a feira do Cerrado Aos domingos é isso? Aos domingos pela manhã Das 9h às 1h da tarde No pátio do Estado de Serra Dourada Correto E telefones para contato? O telefone fixo aqui é 3281-7384 Ou o celular dela Porque eu não costumo atender Telefone celular O dela é 417-0401 Certinho Ou entrando no Face Nós temos agora Noleto Licores no Face Nossa sobrinha Lorena Toma conta do Face Para a gente E ela veio agregar Somar-se com as tias aqui Para nos ajudar Maravilha Então vocês aceitam encomenda Em geral, né? Nossa Quanto mais Melhor Acerta então, gente Então vamos selar essa matéria agora Com um brinde à la licor Vamos? Dá para ficar tonta Com um potinho desse aí Com um calicizinho desse? Imagina O teor alcoólico do licor É forte, né? Se você tomar uma garrafa inteira É claro que não vai ser Para você também Esse negrafista Traz aqui, ó Saiu bem, hein? Vamos lá então, meninas Vamos fazer um brinde Ah, esse é meu? Oba! O meu é maior, ó, gente Vamos lá então Esse aqui é o seu Agora tu não se enrafe, isso pega Vamos lá então, gente Tchim, tchim Saúde Saúde Que janeiro E todos os meses Esteja abençoada Feliz 2015 Para todos nós Feliz Vambora Gente, uma delícia Amei Gente, uma delícia Amei Dona Menina Uma loja feita para você mulher sofisticada e de bom gosto Temos as melhores marcas Maria Valentina Luca Vasconcelos E muito mais Conheça a nossa coleção Verão 2013 E complemente a sua beleza de ser mulher Dona Menina A loja feita para meninas, mulheres, donas de si Dona Menina Avenida Mutirão 1932 Galeria Casa Blanca No Setor Bueno Shining bright like a diamond Massa e Cia Servimos almoço com churrasco Caldos variados Galinhada Lasanhas e espetinhos Monte sua pizza com até 5 opcionais Espaço agradável e familiar Venha montar sua massa exclusiva na hora Massa e Cia O melhor macarrão de Goiânia Servimos bem para servirmos sempre Rua José Hermano Esquina com a Leste Oeste e Campinas Disque Marmitex 32 33 7173 Peças e acessórios Para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato E o atendimento é nota mil Trator tem a solução em peças para seu trator Televendas 62 4006 8888 Pessoal eu posso falar com propriedade que este licor é uma delícia e prático de fazer viu E é janeiro, é verão, é férias e os próximos programas estão imperdíveis em clima de férias viu Acesse o nosso site Sandaqueiroz.com.br E reveja esse programa e todos os nossos programas do ano passado viu Curtam também a nossa página no Facebook Ficamos por aqui Sábado que vem temos um encontro marcado às 11h45 Aqui na TV Goiânia Band E eu espero por vocês Fiquem todos com Deus Beijos e tchau 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 Tchau